Sabe? Essa pipoquinha aqui chama granada. E ela foi resgatada. Foi? Foi resgatada sim, da floresta. Foi, minha mãe? Sabe essa coisinha linda aqui? É o Bolt. Ele também foi resgatado. Foi sim, mamãezinha. Foi resgatado. Todos dois resgatados da mata. Olha quanta maldade que as pessoas fazem. Os humanos, desumanos, coração de pedra. Abandonam minhas coisinhas. Mas eu resgato tudo. Resgato tudo. Resgato tudo porque são lindos. Resgato tudo porque são lindos. Resgato tudo porque são lindos. Tudo, tudo. São lindocos. São lindocos da mamãe. Parem de abandonar animais. Seus humanos, desumanos. Porque eu tenho que resgatar tudo. E agora tenho que trabalhar muito para construir um santuário para todos eles. porque mais cães e gatos estão sendo abandonados. E eu não consigo deixar nenhum bichinho abandonado na mata. O Bolt estava com bicheira. E a Granada já fez a castração dela. Já está castrada. Não pula no celular, minha gente. Não pula no celular, minha gente. Ai, ai, ai. Que festa. Ai, ai, ai. Que festa. São dois fofos. Duas pipoquinhas. Lindas da mamãe. Um beijo. E um queijo. Um beijo e um queijo. São felizes. Estão aqui. Guardadinhos de todo perigo. De todo problema. Olha, querido. Coisa linda. Um beijo. Dá um beijo. Tchau, WebTribo. Eu sou o Bolt. E eu sou a Granada. Olha que felicidade. Quase que joga fora. Saludos veganos. Desde eles. Pá, vegano. Universo vegano. Tchau. Estamos em Angra, Caribe do Brasil. Resgatando animais. Projeto Resgate. Dignidade, qualidade de vida e muito amor. Eu na festa.